Atenção! A MRV comunica em caráter de urgência uma alteração no programa Minha Casa Minha Vida que vai beneficiar diretamente, indiscutivelmente e definitivamente você. Se você tem renda a partir de R$ 1.600, seus subsídios acabam de aumentar para até R$ 19.000. É a sua chance de ter a qualidade, o lazer e a localização de um MRV com até R$ 19.000 de desconto. Mas são poucas unidades em todo o Brasil. Não deixe para amanhã. Acesse imediatamente mrv.com.br Música